Esse é um lugar para viver a brincadeira e não apenas para preencher o tempo. Foi com essa ideia que as donas dessa escola na zona norte de Porto Alegre resolveram empreender em plena pandemia. Depois de quase um ano planejando, o local abriu no início de maio, após a liberação das atividades pelo governo estadual. Muitas escolas realmente não conseguiram suportar esse período. Nós nos organizamos então para fazer esse investimento no início do ano, para estarmos aptas a acolher as crianças a partir do momento que o governo liberasse. E foi assim que nós o fizemos, já em dia 3 de maio. Então começamos as atividades 3 de maio, já estamos com 5 alunos matriculados e frequentando a escola regularmente, com muita tranquilidade, os pais muito seguros, muito tranquilos. Mesmo com tantos negócios fechando, elas acreditam que a maneira de pensar o aprendizado das crianças é o diferencial da escola e a aposta no sucesso. Durante 3 meses, enquanto a gente estava mão na massa mesmo organizando a escola, a gente escolheu cada um dos materiais de modo a garantir que eles pudessem trazer diversidade e que cada material traga uma intencionalidade pedagógica. Nessa cervejaria, a motivação para empreender em tempos de crise também foi a confiança num produto diferenciado. Eles atuam desde 2014 de forma itinerante. Durante a pandemia, as vendas caíram 75%. Mas com a inauguração do espaço esta semana, a expectativa é de recuperar o prejuízo. O diferencial das nossas marcas seria tanto a qualidade quanto o atendimento ao público. E nós montamos esse espaço em meio à pandemia pensando na consolidação das nossas marcas no cenário cervejeiro da cidade. Mesmo com áreas de atuação distintas, a escola de educação infantil e esta cervejaria tem algo em comum. A visão de uma oportunidade de negócio. Mas para ir em frente, além de confiar no serviço ou produto oferecido, é preciso conhecer muito bem o mercado. O primeiro passo é conhecer o mercado onde pretende atuar, seja em relação a produtos, seja em relação ao ambiente onde pretende atuar. Então, o primeiro passo seria isso e saber se tem esse conhecimento e se não tiver se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento. E, fundamentalmente, fazer um plano de negócios para poder vislumbrar como é que seria esse empreendimento e se organizar. Segundo uma pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios na crise, realizada pelo SEBRAE entre os meses de março e abril, os empreendedores estão mais otimistas, embora a flexibilização das atividades ainda não tenha refletido no aumento do faturamento. O que a gente percebe nesse estudo que nós estamos fazendo é que os empreendedores que conseguiram se readaptar a esse novo momento, que conseguiram utilizar mais ferramentas digitais para se relacionar com os seus clientes e fornecedores, eles conseguiram se manter e alguns até alavancar o seu negócio de uma forma diferente.